Bom dia pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês aqui Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o comentário Todo mundo que tem participado do canal, tá? Muita gente gostando do canal, muita gente compartilhando o vídeo Eu tenho uma gratidão imensa por vocês, tá? Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários que são maravilhosos Eu vejo aqui todos os comentários Troco aquela energia gostosa com vocês, tá? E o nosso tema de hoje, atendendo pedidos É o que se passa na cabeça e no coração dele ou dela em relação a você O que será que passa na cabeça dessa pessoa e no coração dela? Quando ela pensa em você, quando ela te vê, o que que passa na cabeça dela? Vamos desvendar agora, tá? Quero lembrar vocês da promoção que vocês me pediram Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário Também temos a consulta completa, que são 30 minutos por videochamada Temos também a Búzios também agora, tá pessoal? Jogamos Búzios também Quero agradecer a todo mundo, tá? O pessoal lá de Caxias do Sul Pediu pra mandar um alô, tô mandando aí, ó O pessoal lá de Caxias do Sul O pessoal do Paraguai, o pessoal da Alemanha O pessoal da Suécia, Suíça, Portugal Estocolmo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Niterói Um beijo pra todo mundo, pessoal Bom, opção 1, Pai Xangô Opção 2, São Lázaro 1 e 2 Pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Opção 3 e a opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Opção 1, Xangô Opção 2, São Lázaro Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Yansã Tá bom? Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais sentiu uma sintonia Se você sentiu vibração Escolha aquela opção, tá? Se não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso O nosso tema É o que se passa na cabeça Dele ou dela Em relação a você Vamos na opção número 1, tá? Nosso querido Pai Xangô aqui Vamos ver o que se passa Na cabeça dele ou dela Em relação a você Tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Vamos ver pessoal O que se passa na cabeça dele ou dela Em relação a você No dia de hoje, né? As energias mudam Lembrando a vocês Que há uma tiragem Com várias energias Pra várias pessoas Então se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou passa para o próximo vídeo Não adianta você Colocar no comentário Ai, não combinou comigo Não combinou com você Porque a tiragem não é Só pra você É uma tiragem generalizada Entendeu? Por isso a lógica De você fazer Uma consulta Com a sua vibração Apenas, tá bom? Bom, vamos lá Vamos descobrir aqui Pra opção número 1 Do nosso querido Pai Xangô O que se passa na cabeça E no coração Dessa pessoa Quando ela pensa Em você Quando ela Quando ela fica quietinha No canto dela, né? Vamos ver aqui Pra você que escolheu A opção número 1 Do nosso querido Pai Xangô, tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Deixe o seu joinha Vai se inscrevendo no canal Compartilha Sempre tem conteúdos novos Aqui no canal, tá? E vários temas diferentes Nunca tivemos tantos temas diferentes Pra agradar vocês, pessoal Bom, pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção 1 Do nosso querido amigo Nosso pai Nosso protetor Pai Xangô Eu falo amigo Porque ele é meu amigo É tudo pra mim, gente Entendeu? Os guias são a minha vida Bom Pra você que escolheu A opção aqui Número 1 Do Pai Xangô O que se passa Na cabeça e no coração Dessa pessoa Quando ela pensa em você Essa pessoa aqui Entende Que Você pra essa pessoa Representa Uma chance no amor Uma concretização Uma relação de família Uma estabilidade Lembrando que a opção 1 É pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Eu vejo essa pessoa aqui Querendo ter Êxito com você Querendo ter Um compromisso com você Aqui, gente A energia de reconciliação A maioria das pessoas Acho que foi a opção Número 1 Vocês estão separados Tá bom? E essa pessoa deseja Ter um relacionamento Com estrutura Onde essa pessoa Possa ter uma estabilidade Familiar Tá? Parece que teve um ponto final De um ciclo entre vocês Tá? E essa pessoa deseja Realmente resgatar isso Por quê? Porque hoje Ela sabe A sua importância Tá bom? Ela já vem planejando Na cabeça dela Ela já vem planejando Tá? Ela pretende Equilibrar as coisas Pra que vocês Possam ter Um novo recomeço Essa pessoa Está com mais compreensão Das coisas Tá? Eu vejo ela Bolando uma estratégia mental Pra poder sim Parar Conversar com você Pra que vocês possam sim Tentar Realmente resgatar O que vocês já viveram E ela já planeja isso Tá, gente? Ela planeja Vim na sua frente Planeja se encontrar Com você Pra ter um recomeço Ela entende Que vai chegar O momento De ela ter Essa oportunidade De conversar com você Aonde eu vejo Ela trabalhando duro Se dedicando Pra consertar as coisas Por quê? Porque essa pessoa Longe de você Ela sofre Não fica bem Ela sabe Que precisa Fazer uma escolha Precisa mudar Algumas coisas Pra poder sim Tá? Compensar Tudo que ela fez Com você Que essa pessoa Sabe que errou Com você E ela tem muito medo De te perder Tá bom? Essa pessoa E vocês estão afastados Sim Pra maioria das pessoas Tá? Só que eu vejo Essa pessoa aqui Triste Buscando um equilíbrio Para poder ter Você Dessa dela Dessa dela Ela quer resolver isso E no coração Ela tem amor Ela tem a consciência Tá? Que ela precisa Dar um sentido novo Nessa relação De vocês Aonde Essa pessoa Sabe que tem Que tirar Toda a negatividade Que atrapalhou Esse caminho De vocês Entendeu? Essa pessoa aqui Entende que você É uma pessoa Que ela tem Que buscar Um equilíbrio Entendeu? Ela tem que fazer Uma escolha Pra poder sim Ficar ao seu lado Essa pessoa Tem medo De te perder Você é importante Pra essa pessoa Entendeu? Essa pessoa Se for precisa Ela vai duelar Por você Seja com quem for Tá? Essa pessoa Aqui está sofrendo Longe de você Entendeu? Está estagnada Está parada Na linha de sentimento Dela Ela não consegue Ficar longe de você Ela estava quietinha Ou está quietinha Ou quietinha ainda Por quê? Está dando tempo Pra ela mesmo Pra ela renascer Pra ela ressurgir Pra ela poder Te tratar melhor Existe amor Existe carinho Existe desejo Existe vontade De ficar junto Essa pessoa Pensa demais em você Quer voltar Pra sua vida Tem amor aqui Isso é o que passa Na cabeça dela E no coração dela Em relação a você Tá? Recado do universo Pra você Sua vida amorosa É influenciada Por educação religiosa E caminho espiritual Ou seja A força espiritual Os guias Os orixás Estão trabalhando Na sua vida amorosa Tá? Tem toda uma influência Seus sentimentos São reais E vale a pena explorar O universo Está dizendo pra você Aqui Que o lado espiritual Se você está pedindo ajuda Você está sendo ouvido Tá? E fala Que essa situação Envolve realmente Um amor Um equilíbrio Aí Onde você realmente Pode ser beneficiado E vocês podem sim Ter essa reconciliação Se por um acaso Você achar Que não combinou Com a sua realidade Tá? Vai pra outro montinho Assista outro montinho Não tem problema nenhum Assistir todos os montinhos E você escolher o que mais Se adaptar A sua situação Tá? Porque são muitas energias Ou melhor ainda Se você achar melhor Que é o mais indicado Você faça uma consulta particular Com a sua energia Nosso WhatsApp Tá sempre na descrição Do vídeo Mas eu vou falar pra vocês Ó 2199 703 7548 Fazemos Fazemos trabalhos Feitiços Especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Pra quem não pode Pagar Uma consulta particular Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Promoção Pra quem é inscrito No canal Tá? E também Temos a consulta Completa que é por vídeo Chamada São 30 minutos Aonde você pergunta O que você quiser Jogamos Búzios Tarô Baralho e Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer A todo mundo Que tem deixado o like Tem se inscrito No canal Tem compartilhado o vídeo Gratidão total A vocês Tá? E Agora vamos Pra opção número 2 A opção de São Lázaro Meu pai São Lázaro Opção de São Lázaro Gente Vamos ver aqui O que se passa Na cabeça E no coração Dele ou dela Salve São Lázaro Pessoal Lembrando a vocês Que a opção 2 É pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Também Tá bom? Traz a energia Dessa pessoa Pra cá E vamos Descobrir Pessoal O que se passa Na cabeça E no coração Dele ou dela Somos do canal Enigma do Oriente Estamos aqui Pra fazer o melhor Pra vocês Tá bom? Bom Vamos aqui Vamos Vamos escolher Aqui Vamos fazer O nosso Montinho Da opção Número 2 Para tentar Saber O que passa Na cabeça E no coração Dessa pessoa Que você Mentalizou Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Deixa no comentário Se você está Gostando do canal Sua opinião É muito importante Para o nosso canal Tá bom? Bom Vamos aqui Agora Descobrir Exatamente isso O que se passa Na cabeça Dessa pessoa Em relação A você Mentaliza a pessoa Tá? E o que se passa No coração Gente Como está O coração Dessa pessoa Em relação A você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Então o pessoal Que escolheu Aqui a opção Número 2 A opção De São Lázaro Bom O que passa Na cabeça Dessa pessoa Pessoal Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela estava Com o trauma Do passado Tá? Onde ela procurou A cura Porque tem Muito amor Por você O coração Dessa pessoa É um coração Bom Gente Essa pessoa É uma pessoa Que ela agora Está com alto Controle emocional E está com capacidade De resolver Qualquer tipo De problema Tá? E trazer Uma mudança Necessária No caminho De vocês Por quê? Porque essa pessoa Tem amor Por você É uma pessoa Que ela está Com medo De te perder Ou de ter te perdido De verdade E isso gera Nela o sentimento De arrependimento Por alguma coisa Que ela possa ter feito A você Tá? Essa pessoa Que está Está angustiada Longe de você Amor mesmo Amor mesmo Pessoal Porque você Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Que você Trazia pra ela Um total valor Você fazia O seu melhor Pra sempre Agradar Essa pessoa Você sempre Tentava proteger Essa pessoa Você fazia As vontades Dela Tá? E essa pessoa Sentiu muita falta Desses mimos Que ela tinha E essa pessoa Tem amor Por você E na cabeça Dela Essa pessoa Quer uma reconciliação Por quê? Porque você Representa Pra essa pessoa A prosperidade Tanto Amorosa Tanto Você era A base Dessa pessoa Tá? E com isso Essa pessoa Deseja ter Esse recomeço Porque existia Um amor Existia Uma amizade E eu vejo Que essa pessoa Quer uma nova etapa Na vida dela Onde você Faz parte Na cabeça Dela É isso Que passa Foi bem explicadinho Não foi? E no coração? Gente No coração Presta bem atenção No que eu vou falar Pra vocês Essa pessoa aqui Pra algumas pessoas Pode ter havido Uma traição Essa pessoa Pode ter distraído E isso Que fez Vocês se separarem Pra outras pessoas Pode ser um triângulo Amoroso Onde essa pessoa Tem que tomar Uma decisão Entendeu? Pra poder ficar Com você E pra um Outro grupo De pessoa Essa pessoa Aqui Gente Tem muito amor Por você Em todas Essas opções A pessoa tem Muito amor Com você E tem que fazer Uma escolha De repente Não é Um triângulo amoroso De repente Ela tem que escolher Entre você E um trabalho E assim vai Sendo que Essa pessoa Independente Disso tudo Ela tem amor Por você Ela deseja Estar com você Tem muita paixão E ela Vai Oferecer Uma estabilidade A você Ela já está Planejando Tá Está com muita Clareza mental Pra poder resolver Essa situação Ela vai dar Uma reviravolta Pra quem está Separado Essa pessoa Vai voltar Pra sua vida Tá O as de ouros Pessoal Não é ilusão Essa pessoa Te ama E ela vai Querer uma nova Oportunidade Com você Pode esperar Por que Para essa pessoa Você representa O amor Gente Aqui é uma carta De compromisso Uma carta De reconciliação É uma carta De amor Verdadeiro Essa pessoa Te ama E essa pessoa Aqui Pra maioria Que escolheu Essa opção Número 2 De São Lázaro Essa pessoa Volta pra sua vida Tá gente Ah seu canal É só positivo Não é só positivo Aqui eu estou vibrando O que as cartas Estão falando Se você é negativo Achar que não combina Pra você Pode se retirar Do canal Porque aqui eu falo Que meus guias Me mandam falar Tá Tem tanta gente aí Que é meio Meio estranha Que entra no canal Pra falar que o canal É só positivo Se tá dando positivo Eu tenho que ser positivo Se você é uma pessoa Com baixa energia Aqui não é o seu lugar Fica a dica aí Pra vocês Tá bom Eu não quero quantidade No meu canal Eu quero qualidade Mandaram eu falar Eu falei Gente Bom Recado do universo Pra você Do número 2 Você merece amor Você é amável Tá vendo gente O universo fala Aí É seguro Pra você amar Abra o seu coração Para dar e receber A maior energia De todas Que é o amor Meu canal É positivo Ou é negativo Isso aqui É o universo Que tá falando Gente Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Escuta outra opção Gente Escuta o outro montinho Mas Também temos A consulta particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Tá bom Jogamos Jogamos Busos Tarô E baralho Cigando Esse é o canal Enigma do Oriente Vocês são os melhores Seguidores do Youtube É Tem gente aí Que tá compartilhando Vídeo com amigos Com amigas E as pessoas Estão conseguindo Seus objetivos Tá gente Muito legal Essa Essa caridade Que você tá fazendo Com a pessoa Que você conhece Tá bom Quando a gente Ajuda o próximo Com certeza A gente também Cole coisas boas Tá bom Vamos pra opção Número 3 Tá gente Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa É uma amizade nova É uma amizade antiga Vamos descobrir aqui Agora pessoal Na opção número 3 A opção do nosso Querido Santo Antônio É Santo Antônio Salve Santo Antônio Vamos descobrir aqui O que se passa Na cabeça dele Ou dela E no coração Né gente O que se passa Na cabeça E no coração dele Ou dela Quando essa pessoa Pensa em você Quando essa pessoa Lembra de você O que se passa Na cabeça E no coração Dele ou dela Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa pra cá Tá bom Vamos descobrir aqui Pessoal Vamos lá Pra você Que escolheu A opção número 3 Lembrando Que a opção número 3 É pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá pessoal Exatamente isso Caiu Vou aceitar Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja É Falamos de Niterói Rio de Janeiro Brasil De Niterói Para o mundo Salve o meu povo cigano Salve Santa Saracali Salve o seu Vladimir Salve o meu cigano Iago Salve a luz que me guia Desejo que todos vocês Consigam seu objetivo Que esse mês Que se inicia Seja um mês Maravilhoso Pra todo mundo Tá bom Gratidão a vocês Vamos lá Opção número 3 Santo Antônio O que se passa Na cabeça Dele Na cabeça E no coração Dele ou dela Em relação A você Mentaliza essa pessoa Por favor Traga a energia Dessa pessoa Pra mesa De jogo Pessoal Somos do canal Enigma do Oriente Então pessoal Pra você Que escolheu A opção De Santo Antônio Você que nunca Teve nada Com essa pessoa O que se passa Na cabeça Dele ou dela Referente a você É uma pessoa Que você está Conhecendo Ou é uma amizade Antiga Eu posso falar Pra vocês Que essa pessoa Deseja se comunicar Com você Eu vejo que Essa pessoa Tem muito sentimento Por você já E vai te trazer Uma notícia Importante Essa pessoa Vai querer Te seduzir Eu vejo que Vocês vão viver Um momento apaixonado Prepare-se Que essa pessoa Vai trazer Uma notícia Pra você Que vai trazer Uma grande mudança Vejo que Essa pessoa Pode se declarar Pra você Essa sua amiga Esse seu amigo Está nutrindo Outro tipo De pensamento Onde eu vejo Vocês tendo Um início De novos caminhos Essa amizade Vai sim Virar Uma outra Situação Uma manipulação Que ambos Estão tendo Pra chegar A esse ponto De vocês Terem envolvimento Tá bom? Vejo que essa pessoa Já tem muito apego A você É uma pessoa Um pouco desconfiada Mas essa pessoa Vai perder Esse receio E vai se entregar A você Porque ela já Está pensando nisso Essa pessoa É uma pessoa Que te acha Muito positiva Ela vai trazer Mensagem positiva Pra vocês Onde vocês Vão ter uma harmonia E vocês Vão viver Bons momentos Tá bom? É o que passa Na cabeça Dessa pessoa Essa pessoa Eu vou repetir Ela vai se movimentar Porque ela está Com uma forte atração Está com desejo Está te olhando De uma maneira Diferente Entende que você Entrou na vida dela Com algum tipo De objetivo Maior Do que essa amizade O que se passa No coração Essa pessoa aqui Passou por algum trauma Alguma coisa Muito forte Alguma coisa Que marcou ela E aí você apareceu Com esse seu jeito Especial Você segurou Na mão dela E não desapontou A mão dela Que eu falo É pessoa Não é o sexo Não Você segurou Na mão dela Dessa pessoa E aí você Deu a base Que ela nunca Teve na vida dela E quando você Ofertou isso Automaticamente Você foi conquistando Ela aos poucos Por isso Que essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Com muito carinho E está virando amor Quando ela estava Com fragilidade Foi você que apareceu No momento Que ela mais precisou E você ajudou A reestruturação dela E por isso Eu vejo Um recomeço No coração dela Essa pessoa Manda te dizer Que ela vai trazer Uma grande transformação Para a vida De vocês Pessoal Aqui Eu posso falar Para a maioria Das pessoas Que essa pessoa Aqui Sem você Ela fica triste Ela precisa De você Na vida dela Tá Portanto Quando vocês Dão uma afastadinha O coração dela Fica apertado Essa pessoa Quer trazer Uma transformação Tem gente Que não está Nem se falando Aqui Mas vai voltar A falar Por quê? Porque essa pessoa Está distante de você Mas vocês vão voltar A se falar Se esfriou Vão voltar A se falar Porque ela já Nutre sentimentos Por você E é um sentimento Gente Que Está crescendo Cada vez mais Tá Está virando amor Gente Está virando amor Tá bom? Essa pessoa Te acha sensual Ou sensual Te acha sensual Em geral E começa a te observar Com outros olhos Por isso que eu falo Que já está nutrindo Algum tipo De sentimento De amor Ela está curando O trauma Que ela passou Por isso Você realmente Está tendo Uma importância Muito forte Na vida Dessa pessoa Recado do universo Para você Vai em frente Faça um gesto Romântico Abra o seu coração Para dar E receber a maior Energia de todas Que é o amor Que bonitinho Gente Que delícia Essa amizade Aí vai virar amor Pena que não é a opção Que eu escolhi Mas para quem Escolheu essa opção Parabéns aí Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por mais esse momento Jogamos búzios Tarô E baralho cigano Pessoal Vem pro canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Chame seus amigos E vamos agora Com a opção número 4 A minha mãe Santa Bárbara Inha Sam Pra quem Nunca teve nada Também sou filho de Deus Vamos lá Vamos descobrir o que se passa Na cabeça No coração No coração dele ou dela No coração dele ou dela Enigma do Oriente O canal da Coruja O canal da Coruja Te vigia Procura saber de você Procura saber mais de você Te conhecer melhor Porque você já está nos pensamentos dessa pessoa Ela pensa demais em você Ela nem entende por que pensar tanto E ela está começando a perceber que isso pode ser amor Por isso eu vejo uma grande mudança nessa relação entre vocês Onde essa pessoa tendo mais uma aceitação do que ela está começando a sentir É uma pessoa nova na sua vida Sim, pra algumas pessoas E ela está descobrindo que você pode ser a pessoa da vida dela Pra quem é uma amizade antiga Essa pessoa vai trazer uma novidade pra você Onde vocês vão conversar sim Porque no coração dela tem essa energia de mudança Essa energia de novidade Essa energia de conversa, de desejo Vejo vocês conversando Sobre desejo Sobre Sobre Coisas mais calientes Vejo que vocês vão sair Vão se encontrar Vão passear E nesse passeio sim Vocês podem realmente Ter um elo a mais aí Qual o recado do universo? É seguro pra você amar Abra o seu coração pra dar e receber amor Liberte-se É a hora de retomar o controle da sua vida Olha pessoal O que eu pude entender aqui do recado do universo pra vocês aqui Tem gente aqui Que ainda pensa no passado Aqui pede pra você esquecer o passado Para que você atraia Essas coisas Que vão realmente melhorar a sua vida na área amorosa Essa pessoa aqui tem interesse por você Então esqueça o seu passado Dê uma oportunidade pra você mesmo Tá bom? Gostou? Deixe o seu like Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.